Boa noite a todos, boa noite aqui no canal do comandante, comandante Miguel, quina, concurso 4663, com as dezenas 05, 14, 15, 27, 52, vamos a análise do nosso palpite? Aqui podemos observar que pegamos no primeiro palpite o 05 e aproximamos com 13, no segundo palpite aproximamos aqui com 04, no terceiro palpite, quem jogou o terceiro palpite fez o Duque, ganhou, aqui deu o prêmio, acertou o 14 e o 27, parabéns a quem jogou. Aqui o quarto, quem jogou esse, passou bem próximo também, é o 15 e aproximou com 13, aqui aproximou com 28, mais para baixo, vamos analisar que aproximou com 15. Tá aí pessoal, análise da quina, quina aqui no nosso canal, canal do comandante, comandante Miguel, boa sorte, boa sorte a todos.